Recado do telespectador, WhatsApp 33 ao DDD 99111443 Boa tarde Nico, manda um beijo pra minha vó Geralda, ela gosta muito de você, ela te acompanha todos os dias Vó Geralda, vó Geralda, vó Geralda, vó Geralda tava na região de praia ali também, tava lá, Monê, Vila Velha, onde é em Lamonê? Praia de Guarapari, Lamonê, conheço todas as praias aí pra baixo aí, ó Aí vó Geralda, tem que descansar mesmo Kemely Ferreira, um beijo pra você, Kemely, um beijo pra vovó, onde é que cês tão, hein, Kemely? Próxima! Boa tarde Nico, no TBT de hoje, aí ó, está o Davi, meu lindo neto, que hoje está com 9 anos Mas na foto ele tinha apenas 6 meses de vida, ele é maravilhoso em qualquer idade, abraço a toda a equipe, Marlúcia Viva os netinhos, ontem foi mês-versário do Bernardo, 4 meses eu estive com ele lá, tá bem mal-humorado ele, tá? Próxima! Boa tarde Nico, meu nome é Adriano Barbosa, você é, sem confusão, 999 mais 1, pronto Eu não gosto, você fica falando que cê é mil, cê é mil, cê é mil, pronto Ó o Adriano resolvendo aí, você é 999 mais 1, pronto É isso que eu sou mesmo, manda um abraço pra minha cidade, Entre Folhas Um beijo para Adriano e Entre Folhas, próxima! Essa foto foi na casa da vó Mafisa, vovó do Vitor Cui Boa tarde Nico, hoje é dia de TBT e esse dia foi especial, dia que não esquecerei a Cleide Foi lá me dar um abraço Olha lá Monier, gostou do meu estilo, olha lá Monier, todo naipado no couro, hã? Que jaqueta? Não é jaqueta não rapaz, é um carban Um jaqueta, carban, chama, carban Próxima, um beijo Cleide Oi Nico, boa tarde, sou a Marlene do Carapina Gosto muito de você, manda um abraço pra mim, Marlene do Carapina Do nosso Carapina, viva o Carapina Respeita o morro, hein? Vocês respeitam o morro Oi Nico, boa tarde, tudo bem, tudo jóia? Meu nome é Juliana, Juliana Moro E sou daqui do Carapina Meu berço Eu adoro assistir seu programa e também acho todos vocês do programa, nota milhões Um beijo no seu coração, adoro vocês Juliana, beijo pra você no nosso Carapa Próxima Boa tarde Nico, é Elias de Caratinga, amo suas reportagens Sempre comento com meus amigos que você é um excelente apresentador, barra repórter Faço reportagem também Toda vez que alguém fala que sou repórter, ele faz essa cara dele ali, ó Cara de cachorro abugento Tem que parar com isso, rapaz O moço falando lá, ó Você é um excelente apresentador, o que mais? Repórter Que Deus abençoe Sempre sua carreira, amém Elias? Um beijo aí Manda uma foto com seus amigos aí na hora da resenha lá, moço Pra gente colocar aqui, manda o nome deles aí, ó Eu vou chegar em Caratinga Tem uma picanha lá, hein? Ah, bom, bom, bom Boa tarde Nico, São João Moro no bairro São José, em Governador Valadares Canta os parabéns pra nós Minha digníssima esposa Cristiane e eu Completamos mais um ano de matrimônio hoje Agradeço a Deus por tê-la ao meu lado Deus nos abençoe e abençoe vocês Nesse programa que é nota mil também O João Vieira e a... Como é que é a digníssima dele? Chama a Cristiane Completando o aniversário de casamento hoje Parabéns a você Essa data querida Muitas felicidades Rapaz, eles batem a palma lá dentro no ponto, né? É impressionante Um beijo pra vocês, fombinhos Você tem que casar também, Lamonier Precisa aparecer completando aqui Data... Hã? Data... É, antes de morrer você vai casar, né? É Oi Nico, hoje completa 54 anos Só queria um alô seu Ué! O telefone... Hã? Ela não tem o número dela, não? Vou mandar um balança pra ela no lugar desse alô É a Luciane Santos Dumont 2 Tá fazendo 54 anos Mulher que tem coragem de falar a idade Um balança Pra o Santos Dumont 2 É a Luciane, parabéns e o Lu Aposto que eles chamam ela de Lu Luciane Próxima Boa tarde Nico, sou seu fã Meu nome é Marcílio Gostaria que eu mandasse um alô pra toda a tua flotone Um alô especial Para a minha esposa Cauene Um abraço a todos vocês do programa Porque vocês são mil Essa minha bela esposa é o Marcílio aí Mostrando a esposa Cauene Estava numa resenha bruta lá, ó Marcílio Lages Beijo no seu coração E um beijo na sua digníssima Cauene Viva a teu flotone Boa tarde Nico Aqui é a Ângela do Bairro Vitória Tô ligadinha no programa de segunda a sexta Não perdemos um dia Esse aí são os meus filhos Lázaro e Luan Manda um abraço para o Isaías e sua esposa Kelly Valeu Ângela Um beijo pra vocês Tamo junto Daqui a pouquinho tem mais mensagem do telespectador